Música Nós estamos com a professora Vilma Garcia da APP Sindicato de Maringá que veio hoje a Câmara Municipal para reforçar a greve que a APP anunciou a partir do dia 3 de junho em Maringá, como acontecerá essa mobilização? Então, nós nos reuniremos, acho que hoje à noite, amanhã mais provavelmente com o comando de greve e a partir do comando de greve que a gente delibera as ações de movimentação, de protesto provavelmente a gente vai ocupar as ruas de Maringá ou um espaço específico para fazer as manifestações para dizer para a comunidade, para dialogar com a comunidade, dizer dos prejuízos desse projeto para toda a comunidade. É um projeto que privatiza as escolas e nós não temos garantia de qualidade do material, nem da qualidade da merenda, sobretudo, e nem do profissional que estará atuando nessas escolas. Existe um motivo específico para que o quadro de educadores do Paraná seja contrário a essa proposta? Existe, são vários motivos. Um dos motivos é de que a justificativa do governador não confere, tá? Porque o governador diz que a gente tem muito atestado, que isso onera o Estado, mas na realidade, e que são atestados falsos, inclusive, mas na realidade ele não pode questionar o profissional que atua na escola. Se houver qualquer irregularidade, tem órgãos competentes para fiscalizar esse tipo de ação. O professor não se autoatesta, não tem como ele falsificar um atestado médico, isso não existe. Trabalhador nenhum consegue falsificar um atestado médico e a falsificação é descoberta, se isso acontecer. Outra situação no Estado do Paraná é que os diretores de escolas estavam sobrecarregados com a questão administrativa financeira da escola, e que daí não dava conta do pedagógico. Se isso de fato acontece e acontecia, é muito simples o Estado resolver. Contrata um profissional da área financeira e resolve o problema da escola, não precisa transferir recursos públicos para iniciativa privada. No projeto não tem a prerrogativa de concurso público, essa prerrogativa não é da iniciativa privada, é do gestor público. Sendo gestor privado, não haverá mais concurso público. E isso traz preocupações com o fundo próprio da Previdência que o Paraná tem. Nós temos a Paraná Previdência que paga os nossos aposentados. E não havendo mais concursos, não haverá mais funcionários públicos efetivos nessa secretaria. E isso reduzirá os recursos do fundo, comprometendo a aposentadoria de todos os servidores e servidoras do Estado do Paraná. Não só dos professores e professoras, mas de todos e todas as servidores. Então isso é muito preocupante quando o governo resolve transferir para a iniciativa privada a gestão da escola estadual.